O que você escuta? O que você escuta, Leslie? Eu escuto o gato. Aperta o gato. Vamos ver. Aperta o gato. O que você escuta? Eu escuto o boi. Muito bem. Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um. O que você escuta? Eu escuto o cachorro. Aperta o cachorro. Aperta. Isso. Mais um. O que você escuta? Mais um. Eu escuto o gato.